Oi, pessoal! Eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Moto G24 versus o Moto G84. Vamos entender as diferenças e vamos ver qual que compensa mais. No design, eles são bem diferentes. O Moto G24, eu acho ele maravilhoso e ainda acho mais bonito do que o Moto G34. Aqui nós temos duas câmeras bem grandes e uma traseira fosca, lisa, de plástico mesmo. E as laterais dele têm um material um pouco mais reforçado do que a traseira, mas é exatamente a mesma cor. Agora o Moto G84 tem uma traseira de couro. É realmente um couro, não é só uma aparência, é realmente um courinho. E isso é bom, porque não aparecem as marcas de dedo e é mais difícil de aparecer os riscos. Então talvez a durabilidade dele seja maior, claro que tudo dependendo do seu uso, né? E também nós temos duas câmeras traseiras, a lateral também é da mesma cor da traseira. Então estão bem bonitos, né? Dando uma volta aqui por eles, nós temos no Moto G84 a impressão de digital na nossa tela. Acabei de ligar o meu, então ele está iniciando. Vamos esperar ele iniciar. Enquanto isso, no Moto G24 nós temos impressão de digital no nosso botãozinho liga e desliga. E isso é bem prático, porque você já ia clicar aqui nesse botão para ligar a sua tela de qualquer jeito. Só que você já acaba desbloqueando ela. O nosso Moto G84, como ele já é mais caro, ele também tem a impressão de digital na nossa tela. Que é uma tecnologia mais chique, mais premium e funciona super bem também. Nós temos aqui o botão de volume nos dois. Na parte de cima nós temos a entrada para fone de ouvido no Moto G24 e nós temos saída de som nos dois aqui em cima. Desse lado de cá nós temos a gavetinha para colocar dois chips nos dois. Embaixo, entrada para fone de ouvido no Motorola, no Moto G84. Nós temos a saída de som, entrada para carregar o USB-C e o nosso microfone para falar em ligações. Então é isso que a gente tem nos dois. A primeira diferença foi a impressão de digital na tela, né? Mas só foi essa a diferença. Porque a mesma qualidade sonora que nós temos no Moto G84, que é a melhor, nós também temos no Moto G24. E isso é surpreendente e é um ponto positivo para o Moto G24. Porque ele é um celular que você compra por menos de R$900. Já esse aqui está na casa aí dos R$1.500, R$1.600. Então temos essa diferença de R$400, R$500 de um para outro. Mas vamos lá. Continuando, nós temos a impressão de digital na tela, né? Essa é a primeira diferença. Porém, as telas também são bem diferentes. O nosso Moto G24 tem uma tela LCD IPS de 6.5 polegadas. O nosso Moto G84 tem o mesmo tamanho, mas ele vem com uma tela P OLED. A diferença é grande, sim, em tecnologia de tela, né? Tenho que falar a verdade para vocês. O Moto G24, ele tem uma tela mais simples, mais barata. Para você entender melhor, eu vou te explicar. Dentro da tela do Moto G24, a gente tem uma luz. Deu para entender? E essa luz, ela emite todas as coisas, todas as cores ao mesmo tempo. Eu não consigo ter em uma lâmpada metade da lâmpada acesa e metade da lâmpada apagada. Não. Tudo acende junto e tudo apaga junto, né? Assim é a tela LCD, sendo uma tecnologia mais simples. Agora, a tela P OLED que nós temos no Moto G84, dentro dela a gente não tem só uma luz. A gente tem várias mini luzinhas dentro da tela inteira. E essas mini luzinhas, elas funcionam individualmente. Então, quando uma acende, a outra pode ficar apagada. E as que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Como aqui eu coloquei o meu centro de controle, o tema é escuro. Olha só como o fundo da minha tela está todo apagado. E aqui nos meus ícones, né, estão acesos. Então, essa é a diferença. Na tela do Moto G84, você vai ter economia de bateria. E automaticamente, a qualidade da imagem vai ser um pouquinho melhor. Só que, é claro, tudo andando junto com o preço. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que analisar quanto de dinheiro a gente quer gastar, né? Quer investir em um celular em 2024. Quanto que a gente está disposto a gastar. E, é claro, se você já se interessou por algum desses dois, eu vou deixar o link mais barato aí na descrição da onde eu comprei o meu. Então, vamos lá. Tela é essa a diferença. Porém, quando se fala de velocidade de tela e tudo mais, a gente tem duas telas rápidas aqui nos dois. Você sabe que a taxa de atualização da tela é muito importante. Quanto mais alta for, mais rápido e mais fluido é o meu celular. Existe tela de 60 Hz, de 90, de 120. Quanto mais alta for a taxa de atualização, mais rápido é o meu celular. O que a gente espera do Moto G24? Uma das telas mais lentas. Porque ele é um celular muito barato. E se eu for comparar ele custando 800 reais com outros celulares, não só a Motorola, mas de outras marcas custando o mesmo preço que ele, a gente tem a tela mais lenta do mercado. Só que a Motorola falou não. Não é porque você tem menos dinheiro que você vai ter uma tela lenta. Ele colocou aqui uma tela de 90 Hz. Então, mesmo ele sendo um celular barato, você vai ter uma tela rápida. Não só para mexer no dia a dia, mas principalmente na hora da gente jogar. É claro, o Moto G84 já tem uma tela mais rápida ainda, que é a de 120 Hz. Porém, não é uma diferença muito grande. É a mesma fluidez que você vai ter em um, que você vai ter no outro também. Bom, temos essas diferenças, mas tela não é o que vai fazer a gente escolher um desses dois. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar todos os aplicativos que estão abertos nos dois. Vamos fechar tudo. E nós vamos abrir aqui agora um jogo para ver quanto tempo que a gente tem que esperar para abrir o jogo. Esse daqui é o Asplaut 9. Não é um super jogo pesado, mas ele exige bastante das qualidades gráficas e tudo mais. Então, vamos ver quanto tempo eles demoram para abrir. Claro que eu não vou acelerar, não vou fazer nada. Nesse vídeo, não vou cortar para vocês verem na real. O Moto G84 já abriu por menos de um minuto e vamos esperar o Moto G24 para a gente ver também quanto tempo. O Moto G24 já abriu. Claro, temos uma diferencinha de milésimos de um para outro, mas os dois celulares são rápidos, como vocês puderam ver. Agora vamos abrir, já que o Moto G84 abriu primeiro, vamos abrir um jogo nele então. É claro que existe uma diferença de potência de processador entre esses dois. O Moto G84 é como se fosse o dobro da potência do Moto G24. Porém, ele não é um custo-benefício muito em jogos, não. Porque o processador dele é o Snapdragon 695. É exatamente o mesmo processador que veio no Moto G34, que lançou faz poucos dias. É mais barato e tem o mesmo processador do Moto G84. Então a gente tem que analisar bem, porque se você está querendo comprar um celular, acertar nessa questão de processador, é um ótimo processador. Só que o Moto G34 é mais barato e tem o mesmo processador do 84, tá? Claro, tem vídeo dele no canal também, só depois que você assistir esse, você vai lá para você assistir do Moto G34 e entender o que é que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos abrir a partida também aqui no nosso Moto G24. O processador que a gente tem aqui é da MediaTek, inclusive processadores da MediaTek moram do meu coração, seja Dimensity ou Helio, né? Os dois, eles são processadores bons, por quê? Quando você vai jogar, você não tem problema com superaquecimento, não temos problemas com bug, então isso já é muito bom. E uma outra coisa que a Motorola fez foi dizer, não, não é porque você tem menos de mil reais que você não vai conseguir baixar todos os jogos da Play Store. Porque esse processador é suficiente para você baixar todos os jogos, desde os mais leves até os mais pesados, você vai conseguir jogar aqui, né? Vindo com o processador da Helio G85. Então, você vai conseguir jogar o jogo mais pesado da Play Store, assim como você joga o jogo mais leve. Só que a diferença vão ser as qualidades. Você vai jogar com tudo no mínimo, com tudo no balanceado, jogos mais pesados. Mas o importante é que ele realmente aguenta e que ele realmente vai rodar. Então, falando de custo-benefício em jogos, o Moto G24 é um custo-benefício bem maior. Porque também, se eu for comparar ele com outros celulares na faixa de preço dele, ele dá um coro na galera toda por vir com uma potência maior e com um processador que traz muitos benefícios. Agora, o Moto G84 já não compensa, porque você paga 1.600 reais nele, sendo que o Moto G34 custa 1.100 e tem o mesmo processador que ele. Claro, eu vou deixar os links aí na descrição para ajudar vocês. E é claro que a gente tem que ter câmeras boas para a gente tirar fotos com qualidades altas. E óbvio que o Moto G84 tem câmeras melhores do que o Moto G24. Mas vamos ver para a gente ver se tem tanta diferença assim. A câmera padrão dos dois é de 50 megapixels. Bom, elas não são iguais, porque a gente tem qualidades gráficas diferentes, né? E também nós temos lente grande-angular mais macro de 8 no Moto G84. No Moto G24 nós temos uma macro de 2. Então, as qualidades são boas nos dois. E com certeza, também na faixa de preço do Moto G24, ele é a melhor opção, né? Trazendo saturação, são cores sensacionais nas nossas câmeras. Agora, quando se fala de selfie, nós temos 8 megapixels no Moto G24 e 16 megapixels no Moto G84. Essa daqui sou eu através da câmera traseira do nosso Moto G24. E aí, o que você acha? São qualidades boas ou não? Agora nós vamos trocar. Essa daqui sou eu através da câmera traseira do Moto G84. E aí, você acha que teve muita diferença? Se está a mesma coisa? Comenta aí! Com a câmera de selfie lado a lado, dá para a gente perceber realmente as diferenças. E na verdade, eu acho que os dois estão se saindo muito bem, né? Em questão de preço, como nós temos uma diferença de 600 reais de um para o outro, o Moto G24 está se saindo tão bem quanto o Moto G84. E se eu te falar que o Moto G84 tem as mesmas câmeras do Moto G34? Tem as mesmas câmeras. Então, analisa bem para você não se arrepender depois. Eu não sei se quando eu estou postando esse vídeo, já tem o vídeo do Moto G34 versus o Moto G84. Mas, se não tiver, se inscreve aí, porque essa semana mesmo eu vou trazer para vocês entenderem essas diferenças que eu estou falando, né? Em relação a custo-benefício. E aí, qual das câmeras que você mais gostou? Comenta aí que eu quero saber. E agora vamos ver aqui se o Moto G24 tem NFC. Eu acho que ele não tem. Tem sim, ó. O nosso Moto G24 tem a tecnologia do NFC, assim como o Moto G84. Você podendo fazer pagamentos por aproximação, super chique, já com o seu Moto G24. Então, é um celular atual, um celular que está completo. E quando se fala em bateria, nós temos 5.000 mAh nos dois. Uma bateria muito grande, que pode durar até mesmo dois dias. Então, é bastante coisa, tá? E lembrando, os dois vêm com carregador, cabo, tudo na caixa, tudo certinho. Então, os dois são celulares completos. Mas, em relação ao custo-benefício, eu acho que o Moto G84 não está compensando tanto pelo preço que ele está hoje em dia. Se ele estivesse nas casas dos 1.300, 1.250, ele compensaria muito mais, né? Mas o Moto G24 compensa demais. É um celular que está tão bom quanto o Moto G84, quanto o Moto G34, né? E é um celular super completo que eu estou gostando de ter essa experiência com ele. Comenta aí o que você acha. Espero ter te ajudado. Deixa seu like, se inscreve aí e até a próxima.